Dentro da alma Dói esse vento malvado Que espalha pelo pampa Um mistério infinito Dentro da noite Afunda esse lamento ou grito De um sonho que ficou chorando No passado Nosso Senhor mandou mil anos Noite afora A repontar almas penadas Pelas estradas E é por isso Que esse vento Geme e chora Na alma da gente Que é da pera Abandonada Vento malvado Chora na estrada Essa saudade da chinaca Que ficou Cevando amargo Noutro rancho bem distante Enquanto o fogo Do meu rancho Se apagou A marco O fogo A marco A marco O fogo Do meu rancho A marco O que é isso?